Para conversarmos sobre a importância de uma comunicação limpa, clara e eficiente no ambiente de trabalho e na vida como um todo, recebemos o coach de comunicação Jefferson Xavier, mais conhecido como palestrante Jex. Obrigada Jex por estar aqui conosco no Palau Profissional, é um prazer enorme recebê-lo, é uma pessoa muito bem-vinda. Eu que agradeço mais uma vez por o convite e estar aqui com você é muito bom porque é uma longa trajetória que nós temos juntos, né? Exatamente. E eu fico muito feliz de estar aqui com você. Jex aqui já participou dos nossos programas algumas vezes, gravando alguns quadros, né? E vai continuar aqui conosco. Com certeza. Então, Jex, é o nome que você deu, uma nova roupagem para o seu nome e falando de comunicação, já quero começar você esclarecendo por aí por que você mudou, deu essa roupagem, por que foi importante fazer isso. Vamos começar por aqui então? Certo, Jefferson Xavier é o meu nome que todos conhecem, mas por Jex, questões iniciais do Jefferson Xavier. Então, para simplificar, eu coloquei Jex, porque é uma maneira até das pessoas lembrarem de uma maneira mais fácil. E tem tudo a ver com a comunicação, porque na comunicação tudo tem que ser mais simplificado. Não é simplista, é simplificado com simplicidade. Você falar com que as pessoas entendam o que você vai dizer. Então, Jex é algo que fica, que marca, e as pessoas quando vão falar, lembrando de Jefferson Xavier ou de oratória, lembrando de Jex, fica muito mais fácil. E é um apelido que eu já tenho há muito tempo, há mais de 20 anos. Então, ótimo, está esclarecido agora. Vamos então agora para aqueles que estão lá nos assistindo, que estão pensando o seguinte, está bom, é importante a comunicação, mas o que é que eu faço para melhor me desenvolver, para poder utilizar isso a meu favor, ou isso é só para quem trabalha com oratória? Não, de forma alguma. Todos os profissionais, Ana Cristina, eles precisam falar bem, independente de carreira, independente de profissão, independente de qual grau, condição, enfim. As pessoas precisam se comunicar bem, vender suas ideias. Tem muitas pessoas que nós conhecemos que, infelizmente, sabem muito mais para si, não conseguem expor as suas ideias. Então, a gente tem que desmistificar isso, que falar em público não é só para oradores, professores, advogados, jornalistas, são para todos os profissionais que precisam vender suas ideias. Faz parte também do marketing pessoal. Se você quer ter um bom marketing pessoal, você precisa se comunicar bem. E, segundo pesquisas, muitas pessoas, infelizmente, não é só no Brasil, no mundo inteiro, têm esse medo de se comunicar bem, porque não procuram uma ajuda. Infelizmente, tem isso. É verdade. Tem pessoas que escolhem a carreira até para poder se afastar de determinadas carreiras que têm uma exposição maior, né? Não, eu sou muito tímida, eu não gosto de fazer isso, então não vou para essa carreira, vou optar por essa outra, ou então vou ficar mais no back office, né? Deixar lá quem vai ficar na linha de frente, se relacionando com o cliente, enfim. Tem pessoas que optam por carreiras exatamente por esse medo de se expor mais com a comunicação, com o público, com outras pessoas. Sim, acontece. Mas mais cedo ou mais tarde, você vai ser chamado para falar. Imagine-se que você, só um técnico da empresa, mas em algum momento o seu gerente, o seu supervisor, ele te chama para você expor uma ideia sobre aquele seu trabalho. Um projeto. Fale sobre o seu trabalho. Ele já trabalha sobre aquilo há muito tempo, mas na hora de colocar as ideias, cadê? Porque ele falta experiência na prática de falar em público e aí ele pode perder uma grande oportunidade. Tem muitas pessoas que perdem excelentes oportunidades por isso, porque ficam achando que nunca vão falar em público e mais cedo ou mais tarde poderão ser chamados. Por isso que é importante desenvolver essa comunicação. Então como é que a gente desenvolve essa comunicação? É para todo mundo? Qualquer pessoa, qualquer pessoa pode se desenvolver fazendo cursos, participando de palestras, de entrevistas, assistindo programas como o seu, que sempre tem dicas para você ter um pensamento mais crítico do que é importante você analisar e colocar, expondo as suas ideias. E todas as pessoas não têm medo, Ana Cristina, de falar em público. Todo mundo fala em público. O problema é medo de falhar em público, de errar e de ser julgado por outras pessoas. As pessoas têm medo de serem julgadas. Então é isso que ocorre na maioria das pessoas. Então todo mundo tem essa condição de aprender, a desenvolver as técnicas, as ferramentas. Eu que trabalho com programação neurolinguística, nós trabalhamos não somente com as técnicas. O que você tem que fazer com as mãos, o lado você vai olhar, mas você também pode aprender a diminuir a sua ansiedade, o seu nervosismo, a sua insegurança, a sua timidez, que isso tudo pode ser trabalhado. Inclusive tem pessoas que são tímidas, mas conseguem se sair melhores do que pessoas extrovertidas. Os extrovertidos até se saem bem porque eles têm sempre algo a falar, são sorridentes e tudo mais. Mas os tímidos, se eles aprenderem as técnicas, eles também conseguem se sair muito bem na hora de uma apresentação. Mas para isso é importante estudar, fazer curso, se preparar para quando surgir a oportunidade eles estarem preparados. Ótimo. E em relação às dificuldades? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldades até físicas mesmo, de entonação, de maneira de como conduzir a comunicação, que não é só a voz, tem outros aspectos que são envolvidos nisso. E também de ordem psicológica, comportamental talvez, que influenciam muito. Você acabou falando da ansiedade, do medo, do temor, da falha, da aceitação. Então, como tratar isso num desenvolvimento da boa comunicação para a sua imagem profissional? Ana, eu recebo às vezes nos meus cursos de oratória profissionais, políticos, jornalistas, pessoas que são importantes, mas infelizmente elas não conseguem expor bem as suas ideias. Então, a gente pensa assim, nossa, como é que pode uma pessoa que tem um grau de instrução muito bom e não consegue colocar as ideias? Mas isso é um problema que acarreta muitas pessoas. Então, para isso, é necessário que ela saiba se conhecer melhor. Tem que ter um autoconhecimento. Muitas vezes é questão até de comportamentos, porque ela não quer se ver sendo julgada em algum momento. Então, ela precisa enfrentar isso em algum momento da vida, expondo as suas ideias, e para isso ela vai precisar, muitas vezes, de ajuda de um especialista, de um coach, de um psicólogo, porque tudo pode ser também só comportamental. Aprendendo as técnicas, aprendendo o que deve fazer e fazendo, praticando, aliás, praticando, treinando, cada vez que surgir uma oportunidade, certamente ela vai diminuir essa tensão que é tão comum. Então, muitas vezes, o problema maior é comportamental. Se for algo mais grave, aí sim ela vai ter que precisar de um especialista, um psicólogo, assim, de uma maneira, para trabalhar esse problema, porque também pode ser por conta de situações anteriores que ela sofreu e acredita que sempre que for falar em público mais uma vez, vai dar tudo errado. Acaba gerando um trauma, né? Isso. E tudo está aqui. Muitas pessoas não falam em público porque já ficam tendo pensamentos imaginários de que tudo vai dar errado. E se acontece isso? Se der um branco? Se der um branco, se data show não funcionar, o PowerPoint não funcionar, se perguntar o que eu não sei. Se você for perguntado numa palestra, num evento, seja o que for, o que você não sabe, diga humildemente, não sei. Pronto, simples assim. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono de tudo. E aí você diz que vai pesquisar em outra oportunidade ou entra em contato com a pessoa, pronto, é simples. Ninguém vai estar ali para te jogar pedras, jogar tomate, ninguém vai fazer nada disso. Você vai estar apenas expondo ideias daquilo que você estudou. E muitas pessoas, quando são chamadas para falar em público, é porque elas têm conhecimento daquele assunto. Você não é convidada para falar de um assunto na área da medicina ou na área do direito, que não é sua área. Então você vai falar daquilo que você sabe, que você tem conhecimento. Se eu estivesse aqui falando de dores do coração, eu digo, gente, o que é que eu vou fazer? Aí sim eu ia sentir uma atenção muito grande porque eu tinha que estudar algo que eu não tenho conhecimento. Não tenho domínio. Então aquilo que você tem domínio, basta você praticar, conversar com pequenos grupos, escolha amigos, familiares. Você pode treinar com essas pessoas e começa a perceber que você tem condições de conseguir desenvolver a sua capacidade de comunicação. É verdade. Falar do que você gosta, do que você entende é mais fácil. É a melhor coisa que tem. Quando você fala do que você gosta, do que você tem paixão, aí você consegue expor de uma maneira natural e tranquila. E sempre é importante observar, Ana Cristina, que a pessoa tem que falar com naturalidade. Não precisa ela usar termos rebuscados, difíceis para dizer que sabe. Isso também, as pessoas acham que oratória tem a ver com a linguagem complexa, né? Usando termos técnicos, se você está numa palestra com pessoas de um público misto, você tem que ter todo esse cuidado. Porque eu já assisti palestras, inclusive aqui no nosso estado, de pessoas que vão falar de termos muito técnicos e difíceis que você fica, o que é que ele está falando? Ninguém entende. Ninguém entende nada. Comunicação não fluiu. E a comunicação melhor que tem, o melhor retorno, o melhor feedback, é quando as pessoas dizem, nossa, o assunto era tão complexo, mas você falou tão bem, que todo mundo entendeu bem direitinho o que você quis dizer. Com naturalidade, com calma, com simplicidade. Adorei. Isso aí é show. É simples assim. É verdade. Bom, então eu queria agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço. Com essas dicas, a sua conversa aqui, que orienta as pessoas, que de alguma forma estimula também a gente colocar para fora o que a gente tem de bom, falando, se comunicando, enfim. Muito obrigada. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de lhe presentear com o nosso livro, Liberte Seu Poder. Eu sou o coautor desse livro. Eu falo sobre comunicação com programação neurolinguística. E eu estou lhe presenteando aqui porque é um livro que também fala de atendimento. Quem trabalha com vendas tem que se comunicar bem. Quem trabalha com coach, com atendimento, com qualquer outra profissão, você precisa se comunicar bem para vender bem as suas ideias. E eu dou dicas de como você falar bem através da programação neurolinguística. Muito obrigada. Vai servir? Vai ser bem útil. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, tá? Obrigada.